E aí galera, tudo jóia? Vídeo novo aí Vídeo passado Há uns dias atrás eu postei um vídeo de 4 tentos Do modo diferenciado Hoje eu vou postar outro modo De fazer a trança de 4 tentos, certo? Então já curtam o vídeo logo no começo E simbora É simples, tá? Os 4 tentos normais aqui, ó, você vai pegar O primeiro de cá, você vai passar Por cima de um Aí você pega o de lá, ó, você passa Por debaixo de um e por cima de um Certo? Já formou o cruzadinho E a trama é essa, não muda mais, ó Por cima de um Por baixo de um E por cima de um, certo? O negócio dessa trança aqui É que você tem que apertar sempre da mesma forma Senão ela vai ficar Destronchada Sempre apertando do mesmo jeitinho Com a mesma força que você apertou, ó Por cima de um Por baixo de um Por cima de um Aí, ó Vai ficando uma trancinha bacana Ela fica meio aberta Ela é bacana pra você usar como bracelete, ó Por cima de um Por baixo de um Por baixo de... Por cima de um Ó Certo, ó Desse lado de cá Por cima de um Do lado de cá Sempre é um lado e o outro lado Por baixo de um Por cima de um Ó que bacaninha que fica a trança Você pode apertar ela um pouquinho mais Ou você pode deixar assim, ó Que fica bacaninha Por cima de um Por baixo de um Por cima de um Certo? Muito simplona Como a outra que eu tinha postado Bacana demais O resultado é bacana Certo? Então, espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E até mais Falou, galera! E até mais